Olá pessoal, bem-vindo ao canal, eu sou a Rosa Irma e hoje o nosso passo a passo é dessas lindas suculentas em EVA sem frisador onde vocês podem estar usando as sobras de EVA, se vocês quiserem aprender, venham comigo, vamos? Olha pessoal, aqui está o molde, se vocês quiserem ter um print, fica à vontade e aí conseguiram o molde e a lista de materiais usados, fica na descrição do vídeo Olha, aqui eu vou mostrar para vocês como eu fiz o meu molde, eu vou fazer um tamanho e vocês fazem os outros, tá? Fiz assim, ó E desse jeito vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Olha Olha, aqui eu vou usar uma EVA com verde, esse é um verde claro Vou pegar aqui uma das minhas pétalas como molde As medidas estão no molde e a quantidade também, tá pessoal? Eu vou usar a tinta azul Coutrin 825 PVA Também vou usar a tinta fúcsia 804 Acrílica Fosca A tinta vinho 565 PVA Tinta verde musgo 513 Acrílica Fosca Tinta verde maçã 802 PVA Aqui eu vou pegar a esponjinha e vou pegar aqui a tinta azul E eu vou pintar toda essa peça, olha, desse jeito Vou fazer a pintura nas laterais As pétalas maiores eu pintei toda de azul As menores eu pintei aqui só a pontinha, tá? No início do pé da pétala Aqui eu vou deixar a pintura leve Porque eu quero que o verde do EVA também apareça, tá? Ficando assim, ó Aqui eu vou esperar secar e vou pintar do outro lado igual Tinta fúcsia Tira o excesso, não muito, porque eu preciso dessa pintura um pouco mais forte, tá? Olha, aqui é bem fácil também Vou pintar aqui as laterais Vou deixar ela forte E vou fazer essa pintura aqui, ó Se vocês quiserem um pouco mais fraco, pessoal, fica à vontade Eu quero assim, tá? Olha, desse jeito Aqui eu espero secar Como eu pintei ela um pouquinho mais forte Eu quero que ela fique assim Eu espero secar e pinto do mesmo jeito do outro lado, tá bom? Aqui, pessoal, vamos fazer a pintura da verde claro Olha, eu vou pegar um pouco aqui da tinta Verde maçã Tirei o excesso Ficar ela bem suave E vou pegar aqui um pouquinho Da tinta verde musgo Olha Vou vir aqui, ó, desse jeito E vou fazer com as pétalas maiores As menores eu vou pintar de verde maçã E o pezinho de verde musgo, tá? Que é o começo da suculenta Ficando desse jeito aqui, ó Bem suave mesmo a pintura da minha suculenta Espero secar e faço a pintura do outro lado igual Vamos aqui Na pintura da verde Mais forte Tirando o excesso aqui da tinta Vou pegar aqui a pétala E vou pintar Toda Dessa cor aqui, tá? Aqui é o pé da minha Pétala Isso aqui já é bem Rápido de fazer Vou rever já uma cor bem forte Pintei aqui Vou pegar aqui a tinta Vinho Tiro o excesso Da mesma esponjinha, tá? Olha Não precisa trocar, pessoal Porque aqui vamos queimar A ponta da nossa suculenta, olha Que linda Também deixando a tinta um pouquinho aqui Carregada, tá? Não precisa tirar todo o excesso, não Pra ficar marcada Senão acaba ficando bem levinha E quase nem aparecendo, tá bom? Ficando assim, ó Aqui eu vou esperar secar Vou limpar aqui E volto pra fazer a modelagem Olha, pessoal Aqui a sanduicheira já está quente Vou usar aqui uma esponjinha Esponjinha de lavar louça Um boleador Vou pegar aqui a pétala E vou colocar Na sanduicheira Esperar ela esquentar Vem aqui, ó Vou fazer esse movimento Olha, bem leve E vou apertar aqui, ó Só um pouquinho Tá ficando assim, ó Tá bom? Bem fácil de fazer Espero que vocês façam bastante Que vocês vendam também Tá bom? Quero mandar um beijo aí Pra todos vocês Do grupo Rosa e Uma Arte No WhatsApp e Facebook E todos os outros grupos Onde eu participo Olha Beijão aí pra todos vocês Escritos no canal Que estão sempre compartilhando Curtindo, deixando like nos vídeos Aqui eu vou usar Um arame número 18 Vou pegar aqui uma matira de EVA Vou passar cola Pego aqui, olha Desse jeito Aperto pra colar E vou girar ele aqui, ó Aqui eu vou colar Olha Aqui eu tenho um pedaço pequeno De arame encapado Era aqui na cor branca Eu pintei de verde Vou passar cola aqui, olha Bem no pezinho da pétala E vou Prender esse arame aqui Pessoal Todas as suculentas A modelagem é a mesma, tá? E a montagem também Olha Eu venho aqui, ó E vou passar cola Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Ativa o sininho Pra não perder as notificações Se vocês estiverem gostando do vídeo Pessoal Deixa um like Compartilha o vídeo Na rede social de vocês Olha Aqui eu vou pegar Essa parte azul Vou passar cola Que é a parte Do pé da suculenta Esse aqui eu vou passar cola Um pouquinho mais pra cima Que eu vou prender Essa aqui E essa Tá bom? Prendi Volto com a outra De frente Uma pra outra Aqui, ó E prendo novamente Fechei bem Aqui eu já coloquei O EVA verde No começo Aqui do Arame Pra ficar A mesma cor Da suculenta Se a calça Aparece um pouquinho Vai aparecer igual, tá? Aqui vai nem perceber Aqui de frente, ó Aqui eu vou passar cola em todas Olha Sempre uma Do ladinho da outra Pra ficar bem redondinha Ficando assim, pessoal Agora Eu vim aqui, ó No pé Aperto bem a fita floral E vou começar a colocar As pétalas M, olha Esse arame aqui vai servir Pra abrir a suculenta, tá? Sempre uma do ladinho da outra Depois eu arrumo todas Aqui eu venho, ó Com as pétalas maiores E já vou colocando Desse jeito Espero que vocês estejam gostando Pessoal Se vocês estiverem gostando Deixem um like Compartilhem o vídeo Na rede social de vocês Essa suculenta também Vai ficar bem bonita Em orquídeas Em arranjos de orquídeas Vamos usar Aí, tá, pessoal? Nas orquídeas também Continuando aqui, olha Aqui eu vou Encapatei o final E vou cortar A fita floral Aqui, ó Essa parte aqui Pra colocar na gila Dentro do vasinho, tá? Aqui vamos abrir a suculenta Arrumar toda Olha, pessoal Aqui vamos colocar ela no vaso Já tem um vaso aqui Com musgo sintético, tá? Vou colocar aqui, ó Olha o tamanho dela Dobra um pouco aqui O arame pra dentro Ou até corto, tá? Se precisar Vocês podem cortar também Vou colocar aqui dentro Ficando assim Olha que linda Vamos lá, pessoal Vou mostrar pra vocês As outras Como ficaram, tá bom? Olha, pessoal Assim ficou As suculentas Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Compartilhem o vídeo Na rede social de vocês Beijos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau